No último final de semana, 70 atletas representaram a capital estadual da Jabuticaba no Parque Ibirapuera, em São Paulo, e a delegação foi campeã geral do Circuito Paulista de Karatê Interestilos 2019. O projeto esporte Fugilutas Comunidade existe há 27 anos, desde o início da parceria com a Prefeitura em 2017, com novos investimentos e ações, os atletas passaram a ter mais conquistas, medalhas, troféus, e estão brilhando pelo Brasil afora. É o nome de Casa Branca que está sendo projetado a nível nacional. Chegamos à décima etapa do Circuito Paulista de Karatê Interestilos. Grande parte das competições foram realizadas em Tapecerica da Serra, como sede. A partir de agosto, o evento foi realizado em Ibirapuera. A gente foi campeão geral e ali eu vi que a gente tinha alguma chance. Então, nos últimos quatro campeonatos, a Casa Branca ficou em primeiro lugar no geral. E o último campeonato foi realizado em Ibirapuera, onde a nossa equipe levou a maior delegação de todos os tempos no Karatê, com 70 atletas que foram participar, de 75 inscritos. E ontem, os nossos atletas deram um show ali no Ibirapuera e a cada vez que eu ouvi o nome da nossa cidade sendo anunciado no pódio, eu achava que a gente tinha chance. Pela primeira vez, desde 98 que a gente está lá, a gente conseguiu esse primeiro lugar, que é muito importante para a nossa cidade e para as nossas crianças, que são crianças diferenciadas. A nossa equipe é formada com crianças de quase todos os bairros da cidade, onde pela primeira vez a gente levou algumas crianças da Venda Branca, que só treinam em Venda Branca. E tem algumas crianças de Venda Branca que treinam aqui em Casa Branca Codinho, que só treinam em Venda Branca, que pela primeira vez eles participaram de um grande campeonato e entraram para a história do esporte aqui na cidade. Sem o apoio da prefeitura seria impossível, porque a prefeitura nos ajuda em tudo. É inscrição, é transporte, alimentação no mês inteiro, queimono, camiseta, tem transporte de sábado para a nossa aula da DPM que passa nos bairros. Então isso fica mais fácil para a gente trabalhar. A gente tem, não é nem menos que se preocupar, porque se não tem esse apoio, não tem como arrumar. Eu queria agradecer também os pais dos nossos alunos que confiam no nosso trabalho, os nossos alunos, que em época de competição eles treinam quase que 15 dias direto para aquela competição. Agradecer os patrocinadores, o comércio que ajuda o nosso projeto também. E eu não poderia deixar de agradecer, porque eu não faço nada sozinho. Eu tenho um grupo de professores comigo, pessoas formadas aqui no nosso projeto. E aí E aí E aí Obrigado.